Duelo de qualidade sonora entre a caixa de som JBL Party Box 1000 contra o Mini System LG XBOOM CL98. Qual dos dois será que tem mais qualidade sonora? É o que você vai descobrir agora nesse vídeo, pois eu separei 5 trechos de músicas diferentes para que você possa perceber um pouco da qualidade sonora desses dois aparelhos de som top de linha. Só te peço que primeiro deixe o like para poder fortalecer o trabalho e me ajudar a trazer mais aparelhos de som para a gente poder fazer esse duelo de qualidade sonora. Confira sua inscrição para não perder mais novidades e bora começar com o duelo! A liga do caso do dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Comente a sua opinião, pois eu tenho muito interesse em saber. E aqui nessa playlist tem o duelo dos dois, de grave, de subgrave, em área aberta, tocando forte no último volume e também a minha opinião sobre a qualidade sonora dos dois. Vai lá conferir para você não perder. E aí E aí E aí